Estamos bem? São eles, vovó! Não se preocupem com essa pedrona bloqueando a porta. Vim quebrar em pequenos pedaços com minha... mão mecânica de martelo! Não é só uma pedrona qualquer. Essa é a Grande Pedra Ancestral! Grande Pedra Ancestral? A Grande Pedra Ancestral fica no exato local em que Lawrence Pinecon transformou essa floresta num parque para todo mundo! Que homem fantástico. Nossa, ele amava essa pedra. Vim não saber que a pedra era famosa. Todo ano, a diretora do museu tira uma foto com a Grande Pedra. Uau! Que legal! Eu sou a diretora atual do museu, e a minha foto vai ficar bem aqui. Acho que vamos precisar de uma foto melhor, Berta. Eu preciso levar a Grande Pedra Ancestral de volta pro lugar dela e tirar uma boa foto, porque é o que o Sr. Pinecone faria no meu lugar. Nossa, ele amava demais essa pedra. O Meca Elmo pensa se tem como levarmos essa pedra de volta ao topo da colina. Ah, vocês tentariam, por favor? Sem problemas! Oh, 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 oh! Me pegar! Vamos, Mecas? Um, dois, três, e corre! Espere um segundo! Vamos encurrar essa pedra o caminho todo até o alto da colina! Não vai ser fácil, mas pelo menos só vamos ter que fazer uma vez! Ah, a porta! Ah! Pronto! A Grande Pedra Ancestral nunca tinha visitado o museu da Grande Pedra Ancestral antes. E nós não tiramos uma foto! Encorrar! Obrigada, Mecas! Está quase lá! Só mais um pouquinho! Ela voltou pro lugar dela! Conseguimos! Resolvido! Ei, Ori! Talvez os Mecas possam sair na foto comigo? Sim! Todo mundo dá um passinho pra esse lado! Não! É pra esse lado! Bom trabalho! Conseguimos! Deixa quieto! Não conseguimos nada! Rápido! Segura essa pedra! Ufa! Conseguimos segurar! Agora vamos empurrar pra cima! Ah, não! A pedra não vai ficar parada! Ela está muito instável! A pedra está instável? O que é instável? Quando uma coisa está instável, é fácil sair do lugar! Meca Builders, vocês podem ficar aqui segurando a pedra? Quer dizer, pra sempre? Corinnaskin! É, é, é Ufa!